Ora bem, meus senhores, segunda-feira é a altura de falarmos aqui um bocadinho de basquetebol. Meu Deus, meu Deus, já estamos com os jogos. Já estávamos na quinta, mas como na quinta foi episódio especial, a continuação da outra segunda, não tivemos tempo ainda de falar sobre os jogos finalmente. Ora bem, vamos fazer aqui um bocadinho de housecleaning. Primeiro, o Chico não está, está na sua lua de mel asiática a gozar comigo várias vezes quando diz que à hora que ele está a tomar o pequeno almoço está a ver a NBA, o que é trágico porque à hora que eu já começo a achar que tenho que ir tomar o pequeno almoço ainda estou também a ver a NBA. Portanto, não temos o Chico, vou andar aqui um bocadinho sozinho. Não tenho aqui nenhum assunto, já vou explicar o que é que eu vou fazer. Só dar aqui duas notas que terminou então a primeira semana das ligas de Fantasy do Afunda. Portanto, temos duas ligas, eu acho que já falei aqui disto algumas vezes. Temos quem é que lidera para já, final de uma semana, na Liga... Isto é que é um ou dois? Na Liga 1, que não tem nada a ver com divisão, isto é só porque é uma numeração para eu conseguir saber onde é que estão as pessoas. Na Liga 1, o Alberto Seixas com a equipa Alberto Astro Team e o Pedro Vicente com o Borussia do Oeste esmagaram os seus adversários por 7-2 cada um. Curiosamente, o Chico perdeu 7-2. E lideram na primeira liga. Eu consegui ganhar, portanto, ganhei 5-4 nesta, na Liga 1. Portanto, estou aqui a meio da tabela. Na Liga 2, deixa cá ver, na Liga 2, na Liga 2. Tivemos aqui o Bruno Silva com a equipa PVZ Forty Sixers. O que é que será que isto quer dizer? Ah, PVZ... Tenho que lhe perguntar. O Bruno deu 8-1. 8-1, tareia máxima. 8-1. E ganhou. E, portanto, lidera e zoado. Eu, nesta, também ganhei. Neste caso, ganhei 6-3. Portanto, estou aqui também numa posição humilde. Muito bem. Feitos, então, aqui as menções aos líderes. Alberto Seixas e Pedro Vicente na 1. E o... Quem era? Não me esqueci. Desculpem. Na Liga 2, é o Bruno Silva. Portanto, os parabéns. Há prémios. Eu não disse quais é que são, mas eu já sei quais é que são. Vou esperar mais um bocadinho para vocês saberem. Portanto, estamos aí a bombar. Estamos aí a bombar para o ano. Se quiserem entrar, avisem-me com o tempo. E se tivermos que organizar mais do que duas, ou três, ou quatro, a gente organiza quantas forem precisas. Olá, então. Em relação ao calendário, a partir de agora, já sabem, todas as segundas e todas as quintas-feiras estarei aqui com vocês. Acho que era isto que eu tinha a nível de coisas para anunciar. Exatamente. Deixem-me só tocar aqui em algumas notícias mais urgentes e relevantes, digamos assim. A lesão de Steph Curry, ele lesionou-se na madrugada desta segunda. Um lance absolutamente inusitado, estranho. Ele estava a fazer um movimento de mudança de direção e o pé esquerdo torceu ali. Ele ainda, portanto, isto estamos a falar, ele se faz a lesão, ou sofre a lesão, ali três, quatro minutos no final do terceiro período. Eu, numa percebida lesão, só estranhei ele. Portanto, aquilo é um lance que depois termina com lances livres de alguém, já não sei quem era o jogador. Lances livres para os Warriors. Os Warriors que perderam, foi a primeira derrota deles, foi com quem? Exato, com os Clippers. Portanto, o Curry vai ao banco na altura que o colega está a lançar lances livres. Eu estranhei porque ele estava ali, meio coito, mas não me pareceu nada do outro mundo. Depois ele sai e fica a receber tratamento, mas volta no início do quarto, ou ali na fase inicial do quarto, e depois vai para o balneário e não volta. Eu depois vi a imagem do lance, que não me apercebi no momento, porque ele não está com bola. Portanto, nem é um salto, nem nada, é simplesmente um movimento. É realmente estranho, o pé realmente torce. Não parece ser muito grave, até porque ele joga com aqueles apoios nos tornozelos. Não pareceu ser grave, mas entretanto, saíram notícias de que, e o próprio Steve Curtin já afirmou que poderá ser uma entorce média. Portanto, serão, e segundo um reporte da Kendra Andrews, que segue os Warriors para a pré-SPN, os Warriors estão preparados, ou a preparar-se para que ele falhe múltiplos jogos. Vários jogos, não acredito. Se for mild, poderá ser duas a três semanas. Sim, poderá haver aqui uma falha, só vendo agora o calendário, mas podemos estar a falar aqui da casa dos nove, dez jogos. Vamos ver o que seria trágico, porque os Warriors, até são uma das equipas que vamos falar daqui a bocadinho, mas qualquer equipa, se perder o seu melhor jogador, está completamente lixada. Mas como está construído o plantel dos Warriors, onde tudo circula à volta daquele estilo de jogo, e da atenção e da gravidade, gravidade, da defesa, do Steph Curry, não ter o Steph Curry seria complicado, e eles até começaram bem, já vamos falar um bocadinho deles. Em relação a mais notícias, eu acho que não falei disto, porque quando gravámos na outra segunda não sabíamos, mas o de John T. Murray partiu a mão, e eu fiquei um bocadinho preocupado com o comunicado dos Pelicans sobre a lesão, porque eles não especificam muito bem se é uma daquelas situações de partir e que o osso sai do sítio. Portanto, vamos ver. Fiquei um bocadinho preocupado, vamos ver. Provavelmente seis, oito semanas não vamos ter o de John T. Murray. Acho que é mão direita, esquerda, pulso, não é? Qual é que é assim? Portanto, está de fora. E depois de dar aqui o toque nas situações do Joel Embiid e do Kauai, o Kauai Leonard é impressionante, realmente. Portanto, o Kauai, só para contextualizar, o Kauai, no ano passado, fez uma época relativamente saudável, vou ver quantos jogos é que ele fez. Kauai, eu acho que ele faz 60 e muitos, só que eu quero dizer assim do género, Kauai Leonard, basketball reference. Eu acho que ele faz, na casa dos 60, não é? Muito perto disso. 68 jogos. Ele faz 68 jogos no ano passado, o que é uma época, meus amigos, ele já não fazia 68 jogos desde o ano em que se lesionou. Antes do ano, aliás, antes não, desde o ano em que se lesionou, onde fez 74. Este ano, com 68 jogos, foi o terceiro ano do Kauai com mais jogos. E, portanto, o Kauai faz 68 jogos, mas na reta final, eu diria que nas últimas duas, três semanas, ele começou a sentir desconforto no joelho. E os Clippers chamaram-lhe inflamação no joelho. Estava inchado, estava a sentir dores. Ele é desligado, digamos assim, eles fazem um shutdown na reta final da época, para que ele possa jogar nos playoffs. Ele não joga, agora só vendo, mas até consigo ver aqui com estupidas, ele não joga o primeiro jogo, não é? Ele não joga o primeiro... É que eu vejo aqui o playoff, não carreguei o last season, eu carreguei especificamente nos playoffs. Que que era? Portanto, ele não joga o primeiro... Não joga o primeiro, exatamente. Joga o segundo, faz um péssimo jogo, eu lembro-me perfeitamente, ele estava a cochear, estava completamente desligado do jogo, faz 15 pontos em 17 lançamentos, portanto, mal. No terceiro, ele... Portanto, eles perdem. No terceiro, ele joga, mas a meio do jogo eles tiveram que o tirar, porque ele já não conseguia mais, e depois não voltou a jogar. Ele vai aos Jogos Olímpicos, aliás, não, ele apresenta-se, ele era um dos convocados para os Jogos Olímpicos, ele apresenta-se para o training camp dos Olímpicos, e ao final de dois treinos foi dispensado. E saíram reportes que ele estava até surpreendido porque é que ele tinha sido dispensado e o Joel Embiid, que estava ainda a recuperar de lesão, não tinha sido e não sei o quê. E depois viemos a descobrir que ele tinha sido operado semanas antes de ir aos Jogos Olímpicos, ou de ir ao training camp dos Jogos Olímpicos, estava ainda a recuperar da operação quando foi aos Jogos Olímpicos. Não sabemos qual é que foi a operação, não há informações sobre qual é que foi a operação. Ele entra na época, faz training camp e agora vai ser gerido e, segundo os reports, os Clippers não têm qualquer ideia fixa de quando é que ele vai jogar. Eu acho que, tendo em conta como está construído o plantel, e tendo em conta o que vai acontecer durante a época, eu acho que há uma distinta possibilidade de nós não vermos o Kawhi esta época. o que seria absolutamente inacreditável. E, portanto, vamos ver. Eu acho que no melhor dos cenários, devemos contar com ele em dezembro, não me chocava que ele jogasse meia dúzia de jogos e não jogasse o resto da época. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Em relação ao Joel Embiid, é uma situação relativamente semelhante, obviamente com contornos diferentes, mas ele não jogou a primeira semana. Não sabemos ao certo se vai jogar esta semana, mas não é o tipo de recuperação de uma lesão, é maintenance, digamos assim. A NBA vai investigar os 76ers, porque acreditam que pode haver aqui violação da política da participação. É claro que há violação da política da participação. Ele não está alusinado e não jogou, por exemplo, o primeiro jogo da época na ESPN, Televisão Nacional. Eles venderam aquilo como dois blockbusters do Oeste. Quem é a equipa que... Uma destas equipas pode discutir com os... com os Celtics o título do Oeste. Giannis, Lillard contra... Ah, não há Paulo Jorge, não há Joel Embiid. E, portanto, certamente vamos ter aí situação... Provavelmente os 6ers vão ser multados, não sei. Se bem que a política da participação, o Joel Embiid qualifica-se para jogador que pode falhar back-to-backs por causa das lesões antigas, mas não se aplica para one-offs e muito menos para o season opener. Vamos ver, provavelmente vem uma multazinha para os 76ers. Eles estão zero preocupados. Zero preocupados. Quem poderá estar um bocadinho mais preocupado? E eu passei isto à frente e era para falar com vocês. É o Kauai porque, para além desta situação da época, foi colocado um processo judicial contra os Clippers, pelo antigo preparador muito ligado ao Kauai, já em Toronto. Para já há uma parte que é... que é engraçado ver como é que as pessoas estão nos Estados Unidos a dizer, ai, meu Deus, os Clippers podem ser multados porque andaram a falar com o Kauai antes de poderem falar com o Kauai. O tampering, não é? Malta, as equipas todas fazem isto, não é? Ninguém se... O Darren Morrill, este ano, este verão, não esperou por cinco minutos a seguir à free agency e começar para ir falar com o Paulo Jorge. Não, não é? Toda a gente sabe que os representantes dos Clippers estavam nos jogos dos Raptors, toda a gente sabe que havia incentivos, havia até o áudio do Jerry West. aliás, acho que o Jerry West foi multado por isto porque havia um áudio do Jerry West que era na altura, falecido Jerry West, era na altura, não sei qual era o cargo dele, mas vamos direto de operações ou qualquer assim, ele tinha um cargo e há um áudio dele a falar com o tio do Kauai ou com o amigo do Kauai, já não me lembro, já foi há uns anos, a dizer obrigado por tudo o que fizeste, por termos convencido o Kauai e até quero-te levar a jantar e não sei o quê, papel, papel, papel. Portanto, claro que houve, claro que há em todas as negociações de Tamping, pelo amor de Deus, não vamos dizer aqui. O Tamping, por exemplo, o último que eu me lembro que foi provado, não sei se talvez tenha havido mais algum, mas o último assim que eu me lembro foi quando os Knicks foram multados pela liga pela contratação do Jalen Brunson por terem aliciado o Jalen Brunson antes do final do contrato dele, ou vocês percebem o que eu quero dizer, custou aos Knicks uma pique de segunda ronda, uma pique de segunda ronda, meu Deus, e eu diria que os Knicks devem considerar essa pique de segunda ronda a melhor utilização de uma pique de segunda ronda de sempre, porque tem Jalen Brunson um jogador absolutamente tremendo já vamos falar sobre os Knicks. Por outro lado, e esta parte parece mais importante nesse processo, esse preparador físico, essa pessoa ligada ao Kauai no processo, na queixa, garante e dá afirmações e dá aí coisas que o Kauai, que os Clippers, aliás, geriram mal as lesões do Kauai, obrigaram-no a jogar lesionado, deram-lhe infiltrações, fizeram tratamentos que, segundo ele, não eram corretos, não lhe deram tempo para recuperar depois de ele ter rompido o ACL, e esta parte pode ser mais preocupante. eu diria que o Steve Ballmer deve estar completamente arrependido de ter renovado o contrato ao Kauai. Eu gosto muito do Kauai, acho que gostamos todos, todos os que gostam de basquetebol adoram ver o Kauai jogar, mas, meu Deus, a passagem dele pelos Clippers vai ficar para sempre marcada como um alerta. E vou-vos dizer uma coisa, tendo em conta tudo o que os Clippers deram para ter o Kauai, é verdade que o Kauai vem como free agent, mas só vai como free agent porque os Clippers trocam todo aquele pacote pelo Paul George. E voltar aqui atrás, eu percebo que agora digamos, ah, é a pior troca da história, cheia e não sei quantas piques. Agora, é totalmente legítimo dizermos isto. Há seis, há quantos anos foi isto? Há cinco, seis ou sete anos quando isto aconteceu, ninguém, aliás, se nós isolarmos a troca e dissermos que tudo aquilo que foi trocado, aquelas piques todas, o cheio, foram trocados pelo Paul George e pelo Kauai Leonard, não é estúpido, o resultado não é bom, mas o negócio em si, eu diria que 99% dos GMs fariam-no e eu acho que o único GM que neste momento não o faria era o atual GM dos Clippers porque sabe o futuro que vai ter. E portanto, este contrato do Kauai, vamos ver, é mesmo pena porque o Kauai é um jogador tremendo, ele está com queidade, o Kauai. o Kauai está com nada mais, nada menos, porque é que aqui não aparece a idade logo quando tentamos pesquisar o jogador. Será que é 31, 32? Kauai Leonard. Kauai Leonard, nada mais, nada menos do que 33. Ah, já tem 33. Ok, mas acabou de fazer 33. É uma pena porque eu diria que ele terá um final de carreira complicado porque são muitos problemas, são muitos problemas. Bem, esta era a última nota. Só dar aqui esta parte engraçada, eu vou tentar meter no vídeo, quem estiver a ver a versão vídeo no YouTube ou no Spotify ou no 00, vai ver esta imagem, mas até vou apontar aqui o tempo, desculpem lá, aos 16 minutos para meter aqui a imagem. Para quem andou a gozar com a estátua do Cristiano Ronaldo, na Madeira, no aeroporto, fanfacto, eu por acaso estive na inauguração dessa estátua. A estátua do Dwayne Wade que foi divulgada ontem, portanto no domingo, é ridícula. Todo o desenho está bonito, a camisola, o gesto, a cara. Quem é que aprovou aquilo? E claro, quer dizer, não sei se o Dwayne Wade viu a imagem, mas teve que haver um grupo de pessoas que olhou para aquilo e disse, olha, parece mesmo o Dwayne Wade. É mesmo a cara dele. Não tem nada a ver. Vejam esta imagem, quem está a ver a versão do vídeo, quem não está na versão do vídeo que vá procurar nas redes sociais. Isto não tem nada a ver com o Dwayne Wade, pelo amor de Deus, que raio de cara que o homem que pintou. Ouçam, eu não percebo nada de arte, eu deduzo que seja dificílimo esculpir, mas eu já vi a estátua do Kobe está igual, a estátua do Cheque está igual, porquê que não pediram ao mesmo gajo? Talvez até foi o mesmo gajo. Mas pronto, olhem, não roubei esta situação ao ao Dwayne Wade que agora vai ficar ali para sempre com a sua imagem. O gesto é fixe, é ele a fazer assim, mas não... Bem, olhem, só dar aqui um toque na questão do Nomias, o Nomias tem jogado, eu não sei se ele jogou no terceiro jogo, confesso que agora não tenho aqui na memória se ele jogou no terceiro jogo ou não, eu vi os outros dois, não vi o jogo com os Pistons, eu acho que ele não jogou, acho que não jogou, mas confesso que não me lembro, mas jogou os outros dois e num deles, o segundo contra os Wizards, ainda jogou bastante, ainda fez 12 pontos, não estou a erro, 7 ressaltos, fez assim umas coisas porreiras. Portanto, o Nomias vai jogando os seus minutos, entretanto vai começar a desligue, não torna nada e portanto talvez ele vá andar cima a baixo, cima a baixo, vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, vistas estas notícias, vamos aqui, o que é que eu pensei? Tem algumas notas, não sei se vocês já viram alguma vez um discurso do Donald Trump, se não viram, estão bem? Se viram, perceberam que ele faz uma coisa muito engraçada e absurda, ele chama-lhe o Weave, diz que, ele está a dar um discurso e depois fala em várias, há quem, ele chama-lhe o Weave e ele diz que, os médicos lhe dizem que ele é a pessoa mais genial do mundo por fazer isto. Eu diria, que se nós tivéssemos um familiar que fizesse isto, nós levávamos-lo ao médico. Mas pronto, ele está a falar de um assunto e depois vai a outro assunto e depois vai a outro assunto e depois manda uma piada racista e depois comrade Kamala, lying Kamala, sleepy Joe, coisa assim. E isto vai ser um bocadinho o que eu vou fazer. Com um bocadinho mais de sanidade e muito menos racismo, aliás, zero racismo, comparativamente com o Trump e portanto o que é que eu decidi fazer? Algumas notas, algumas soltas, algumas coisas que tenho visto, eu ainda não vi todas as equipas jogar, já houve equipas que eu vi mais do que uma vez, portanto já tenho aqui uma base, mas há equipas que eu ainda não vi, por exemplo, ainda não vi jogar, sei cá a ver quem é que eu ainda não vi jogar, olha, ainda não vi jogar, assim daquelas de topo, ainda não vi, já vi, já vi, os Pelicans ainda não vi, os Grizzlies vi um bocadinho de um dos jogos, os Mavericks vi contra os Spurs, Denver já vi um jogo, Philadelphia vi, agora a vitória deles contra os Spacers, mas tendo em conta que eles não têm Joel Embiid e Paul George nem dá para tirar grandes conclusões, não vi os Nets, triste não ter visto os Nets ainda, já vi Boston, ainda não vi os Cavs que estão 3 jogos, 3 vitórias, ainda não os vi, mas Nick já vi duas vezes, Miami vi uma vez contra Orlando, foram amassados, equipas que eu ainda não vi e destas cá de baixo houve aqui também naturalmente algumas que eu ainda não vi, já vi Charlotte, Rockets ainda não vi, Memphis ainda não vi com grande, grande atenção, ok, até achei que estava pior, até achei que estava pior. Portanto, tenho aqui algumas notas e até vou começar por uma equipa que eu ainda não vi jogar, os Cleveland Cavaliers, eles estão com 3-0 e estão com a melhor margem de vitórias, mas é preciso ter atenção ao calendário que eles tiveram, o calendário que eles tiveram e atenção, estas equipas que são equipas de play-off com ambições, não estou a dizer que vão ser campeões, mas têm ambições legítimas, os Cavs sem dúvida nenhuma, tem um plantel fortíssimo e perderam o Max Schroos, portanto ainda tem essa baixa que no próximo é o atirador daquela equipa a nível de Sport Up, os Cavaliers bateram os Wizards, os Pistons, os Raptors, portanto vamos com calma, seria até chocante se eles não tivessem 3-0 aqui ou pelo menos 2-1 no pior dos casos. Seja como for, eu queria destacar aqui apenas uma coisa, eu acho que Evan Mobley vai estar na corrida most improved, all-star, first team all defense, talvez defensive player será complicado, mas first team, porque eu estou a ver os números, atenção, se eu estou a ver os números eu ainda não vi jogar se calhar quando vir, eles vão jogar com os Lakers recentemente, portanto eu certamente vou ver esse jogo, mas não sei qual é que é o jogo que eles têm antes dos Lakers, ah, vou ver hoje, certinho, Knicks Cavaliers, vou ver hoje, portanto quinta-feira podemos falar um bocadinho mais, mas em relação aos Cavaliers há uma coisa que eu quero destacar em relação ao Mobley, naturalmente tem estado bem e até tem estado bem e está a jogar minutos ainda relativamente baixos, ele está na casa dos 30, quase 30 certos, porque eles têm tido blowouts e portanto ele muitas vezes depois na reta final nem joga, mas há uma coisa que eu queria falar aqui que é, ele duplicou as tentativas de triplos do ano passado, para já, 3 jogos apenas, mas tendo em conta que provavelmente ele até vai terminar com média na casa dos 33, 34 minutos, até podemos ver ele com mais algumas tentativas com o evoluído do ano. Ele está com 2.3 triplos tentados por jogo, portanto vou assumir que houve um jogo onde ele lançou 3, houve um jogo onde ele lançou 2 e houve um jogo onde ele terá lançado uma vez. Vou assumir isto. Ora bem, o Evan Mobley lançar 3 vezes 3 pontos ou 2 vezes 3 pontos pode ser muito relevante e o grande trabalho que nós aqui apontávamos ao Kenny Atkinson era criar aqui um sistema ofensivo onde o Allen e o Mobley pudessem coabitar. É verdade que eles continuam a dividir os minutos da posição center, eles entram os dois ao mesmo tempo, mas vão depois sendo geridos para as duas posições, para a mesma posição, aliás, um joga 6 minutos, outro joga 8 minutos, ainda não tivemos um jogo onde eles tiveram que ir ao clutch para decidir e portanto ainda não percebemos se eles estão dispostos a jogar com os dois quando o jogo está on the line, digamos assim, o que seria para mim surpreender. Mas, seja como for, temos aí um Evan Mobley bastante mais ativo. Aliás, até vos vou confessar que eu vi um um clipe que andava aí a circular nos Estados Unidos. A primeira posse de bola do jogo dos Cavs contra os Raptors, portanto, a primeira posse de bola do ano e eu parece-me que isto é um sinal que o Kenny Atkins me quis dar. A primeira posse de bola do ano é um set play onde a bola vai ter à mão do Evan Mobley ali na zona do elbow e basicamente é cria, cria a partir desse lance e ele criou, isso não estou a erro, até marcou, num contra um provavelmente contra o Jack Perlis, ou contra o Scottie, ah, foi contra o Scottie Barnes, foi contra o Scottie Barnes, exatamente, portanto, até que eles lutaram pelo rookie do ano naquela altura, portanto, foi a primeira posse de bola do jogo, foi isso, e tenho visto, tenho lido nas notícias dos jogos que ele está mais envolvido no ataque, até como ball handler, estou curioso para ver, eles vão jogar hoje contra os Knicks e eu certamente vou estar atento a esta partida. Podemos já ficar nos Knicks, eu não tive grandes conclusões a tirar para já dos Knicks e vou-vos explicar porquê, eles jogaram dois jogos, jogaram dois jogos, ganharam um, perderam um, só jogaram dois na semana passada, num dos jogos foram completamente assassinados, completamente, no outro jogo esmagaram os Pacers, portanto, ainda não consegui ter uma noção do que é aquela equipa, tenho gostado ofensivamente do Carl Anthony Towns, tenho gostado do Carl Anthony Towns ofensivamente, defensivamente, acho a equipa, e é estranho numa equipa do Tom Thibodeau, um bocadinho perdida, obviamente todos vimos os clipes do Carl Anthony Towns e do Michael Bridges, um a empurrar o outro para ir para a posição, isso, pronto, foi uma desatenção, o problema é que esse é apenas um dos momentos onde há um pick and roll e o Carl Anthony Towns fica, sem saber, entre o Carl Anthony Towns e o jogador que está a defender o ponto de ataque, fica a dúvida se há de jogar em drop, se há de fazer ads, se há de trocar, já vi vários lances e contra os Celtics aconteceu bastantes vezes e por isso é que os Celtics tiveram tantos lançamentos muitas vezes incontestados, portanto, sento a equipa um bocadinho ainda perdida e depois há uma coisa que me chamou a atenção nos dois jogos, logo, e nós falámos disto aqui, mas ver é gritante, que é, eles têm mesmo um plantel muito curto, muito curto, é verdade que estamos a falar de uma equipa que tem dois lesionados que são jogadores de rotação, o Prestes, a Chua e o Mitchell Robinson e poderá ser até interessante porque quando a Chua e o Robinson estiverem poderá haver situações onde está o Cat e um deles a jogar ao mesmo tempo e portanto o Cat mais a quatro e poderá mudar um bocadinho o sistema, mas são mesmo muito curtos. No jogo contra os Pacers, na primeira posse de bola primeira posse de bola literalmente não estou a exagerar primeira posse de bola o Josh Hart sentiu imediatamente uma dor no hamstring ele jogou o jogo todo até o final saiu quando o jogo já estava decidido o Branson foi ao balneário também com dores num tornozelo talvez se não estou aia já me lembro portanto a equipe é mesmo curta eles se eles têm uma lesão qualquer um do 5 inicial que é um bom 5 inicial mas qualquer um já vai ser um problema mas já vamos falar depois também do Miles McBride portanto mas ainda não consegui perceber ao certo ainda não vi esta equipa ser realmente estada uma coisa que já vi é que o Jalen Branson está está num nível brutal brutal mesmo no primeiro jogo é verdade que eles levam uma tareia e muito muito o que o Branson fez até acabou por ser pouco relevante mas o Branson está brutal ele está com quantos pontos de média em dois jogos ele tem 24 pois é normal porque dois blowouts mas a nível de eficácia era isto que eu queria revelar são dois jogos apenas não falta muita coisa 57% meu Deus do céu impressionante portanto isso já deu para perceber dois jogos bastaram para ver que o Branson este ano vem e ele ficou em quarto não foi na corrida para MVP quarto ou quinto talvez tenha sido quinto não é porque foi Eukites Shea Luka Giannis e Branson eu acho que foi isto portanto ele este ano vem com vontade ou uma equipa que vem com vontade e atenção à candidatura de Jason Tatum talvez para MVP os Boston Celtics bem os Celtics é verdade que contra os Pistons a certa altura eu não vi o jogo mas a certa altura fui olhar para o marcador e os Pistons estavam a ganhar dentro dos últimos seis minutos cinco seis minutos e os Celtics tiveram que dar a corda portanto alguma coisa eu não vi o jogo portanto não sei mas alguma coisa se passou ali de estranho mas a forma como eles estão claramente muito melhor que todos os outros já para não falar do primeiro jogo onde eles fizeram foi dos jogos mais inacreditáveis que eu vi na minha vida da NBA os Celtics fizeram 29 triples e durante sete minutos com as reservas em campo não conseguiram marcar o tergésimo que era o record máximo o record máximo eles igualaram o record era dos Milwaukee Bucks não estou errando em 2020 os Celtics igualaram e depois tiveram tipo sete minutos onde falharam treze triples seguidos que daria ao record foi genial mas já para não falar desse jogo a forma como eles jogam como eles defendem como eles trocam como eles lançam eles estão as casas de apostas estavam totalmente certas a dar uma margem enorme aos Celtics de favoritismo e eu e atenção apenas três jogos mas eu que sugeri no episódio com o Ricardo que poderia haver aqui um pequeno drop-off na fase de rolar não no playoff mas na fase de rolar para já totalmente errado por outro lado o Ricardo apostou fichas nos Bucks apostou fichas nos Bucks e não está começá bem eu acho que ele ignorou demasiado ele faz menção disso no podcast mas eu acho que ele ignorou demasiado o efeito Doc Rivers e Darvin Ham eu acho que ele não deu o devido valor a essa a essa dupla e ao que essa dupla pode significar os Bucks eu ainda não os vi jogar portanto não não os vi tenho aqui alguns dados mas eu não os vi jogar os Bucks estão com duas uma vitória e duas derrotas as duas derrotas portanto ganharam os 76ers foi o primeiro jogo já falámos aqui sobre esse jogo os 76ers sem Joel Embiid e sem Paul George perderam com os Knicks em casa 133 122 133 e perderam e esta para mim é chocante é eles perderam com os Brooklyn Nets 115 102 eu vou-vos dar aqui alguns dados sobre um problema que os Bucks já tinham no ano passado e não me parece que tenham resolvido mesmo com a chegada do Gary Trent e do Dylan Wright que são dois bons defensores teoricamente os Bucks contra os Raptors desculpem contra os Bulls permitiram 35 pontos ao Kobe White numa percentagem muito boa que eu vou-vos já dizer qual é mas permitiram 35 pontos aos olha e por alguma razão o meu computador deixou de funcionar não já está bom portanto 35 pontos ao Kobe White 25 pontos ao Zach Levine e só para vocês perceberem as percentagens portanto Detroit ah e eu esqueci de dizer esta parte não espera isto não está bem isto não está bem desculpa já ia dizer as neiras ia dizer totalmente as neiras porque é que isto está acima não estou a perceber nada disto portanto o jogo contra os Nets vamos lá então eles permitiram para já o Ben Simmons minha nossa senhora mas pronto eles permitiram 32 pontos ao Cam Thomas 29 pontos ao Schroeder o Schroeder lançou a 53% o Cam Thomas a 47% permitiram permitiram ainda depois depois esse foi contra os Nets agora o último no anterior 35 pontos para Kobe White 25 para Zach Levine com percentagens com percentagens não sei porque é que não aparece aqui o jogo está aqui desculpa portanto percentagem de Kobe White 12 em 20 60% Josh Giddy 60% para 17 pontos Zach Levine 60% para 25 pontos o que é que eu quero dizer com estes 3 com estes 2 jogos e com estes números e com estas percentagens os Bucks não conseguem defender bases não conseguem não conseguem o Lillard e eu não o vi jogar mas dizem-me que ele parece bem a nível físico a nível de movimento o Lillard defensivamente está a ser completamente destruído Gary Trent não chega Dylan Wright não joga uns minutos suficientes talvez mas depois ofensivamente como é que a equipa tem que tem que gerir isso e portanto eles não conseguem e não têm grandes armas para mudar isto e já para não falar que não têm propriamente um treinador conhecido pelos azuis aliás a dupla de treinadores são dois dos treinadores que a grande crítica que era feita a eles os Lakers o Darvin Am e o Doc Rivers em toda a sua carreira era a falta de capacidade de ajustar perante problemas portanto vamos ver esta equipa realmente realmente a troca do Drew Holiday pelo Lillard eu acho que nós para já não sabíamos que o Lillard ia ter um primeiro ano tão modesto ele por exemplo agora contra os Bulls fez 28 pontos portanto ele não está ofensivamente está bem se bem que 3 em 12 da linha de 3 pontos mas pronto é o que é deixa-me ver aqui as percentagens dele 26 pontos portanto ele não está a começar mal a época a nível a nível ofensivo defensivamente é um problema realmente realmente é um problema e portanto vamos ver vamos ver como é que isto corre Chris Middleton está aluginado mas não é Chris Middleton que vem resolver os problemas defensivos da equipa agora claro que ter um jogador como o Chris Middleton ofensivamente poderá transformar esta equipa num juggernaut ofensivo mas estamos a ter listas do ano passado e ele nunca joga e quando joga é 20 minutos mas depois chega ao playoff e faz uma excelente excelente série contra os Indiana Pacers mas pronto vamos ver mas preocupação preocupação com estes com estes com estes com estes vamos tocar em Denver ai Denver Denver ofensivamente Denver está terrível Denver tem o pior offensive rating da NBA é normal porque o primeiro jogo realmente correu-lhes mal foi um jogo onde eles perderam só para vocês terem noção de de quão mal foi o jogo por um lado e quão bom foi para o outro Denver no primeiro jogo jogou contra o Oklahoma em casa perdeu 87 87 pontos 102 87 pontos isto é anos 90 anos 90 e um mau jogo dos anos 90 mais ou menos isto para dizer o que ofensivamente eles são muito pobres muito pobres é impressionante eles conseguiram perder um jogo em que o Yoakites fez 7 tribulos o recorde de carreira fez 41 pontos nesse jogo portanto eles conseguiram perder esse jogo contra os Clippers que estão feisty estão animados defensivamente é muito complicado jogar contra ele aquela equipa eles têm ali pelo menos 4 3 ou 4 jogadores que são carraças autênticas o Chris Dunn o o Derek Jones o certamente estou-me esquecer de mais alguém deixa-me ver aqui o pontelo deles o Terrence Mann Terrence Mann portanto eles têm aqui uma série de jogadores depois tem um jogador que para já está a assumir uma candidatura para Most Improve que é o Ivica Zubac que está a fazer uma época brutal ele só para ter noção ontem fez 18 ressaltos só assim pau finalmente o Ty Luce está lhe a dar minutos e ele com minutos é uma besta ele e o James Arden no nível de pick and roll pode muito também ser o melhor pick and roll da NBA mas pronto mas Denver então ofensivamente muito pobre o lançamento exterior não funciona o Michael Porter por exemplo teve um jogo para esquecer contra os Clippers eles perdem e tinham o jogo mais ou menos controlado e acabaram por perder na reta final e foi e estava me a preocupar houve ali uma fase era isto que eu estava aqui até a hesitar porque houve ali uma fase do jogo contra os Clippers eu diria que foi os primeiros 6-7 minutos do segundo período 6-7 minutos do segundo período eles levaram um parcial para aí de 18-0 uma coisa assim qualquer bem e a falta de capacidade de criar lançamentos relativamente soltos que eles estavam a ter era assustadora mesmo com o Yoakichi e o Murray em campo era assustador porque a equipa eles vão ter de trabalhar muito este ano vão ter de trabalhar muito eles agora vão ter aqui dois jogos que podem ser importantes para eles ganhar aqui algum ímpeto vão a Toronto e depois vão a Brooklyn só que depois vão ter que ir a Minnesota portanto vamos ver vai ser um teste importante Minnesota eliminou-os mas atenção muita atenção a esta equipa e é uma pena porque o Yoakichi está a jogar tanto o primeiro jogo não foi brilhante ele também não jogou muitos minutos mas no outro jogo que ele faz 41 pontos é um jogo tremendo do Yoakichi a nível do lançamento exterior então minha nossa senhora o Jamal Murray parece-me relativamente bem eu vi os dois jogos não vi grandes questões de joelho com ele portanto nem tem muito a ver com isso não está a lançar particularmente bem mas ele também não é propriamente um Steph Curry agora antes de tocarmos no ponto deixem-me só tocar aqui em Christian Brown estou a ficar não é impressionado mas surpreendido com a questão defensiva dele ele está muito ativo defensivamente não é que ele esteja a defender diretamente o ponto de ataque mas está muito bem nas ajudas tem ali uma série de roubos de interseções de ir pelos lados cegos e recuperar estas bolas não é propriamente um grande defesa off-ball no sentido de rotações não é um Kobe Bryant nesse aspecto mas tenho gostado do que tenho visto eu não estive a ver com aquela atenção total na questão dele mas tenho gostado está ativo não defende tão bem como o KCP ponto-ataque e especialmente não navega tão bem os bloqueios como o KCP que se calhar é um dos melhores jogadores da NBA a navegar se tiver que fugir a um screen se tiver que ir para a frente se tiver que fazer um drop dependendo do quem está a defender ele não é tão bom nisso mas também só tem 23 anos o Caldera Poupa já tem 83 teve 10 anos de avanço para testar essas coisas Russell Westbrook oh malta deixa-me só ver um bocadinho malta eu não quero Westbrook é um jogador tremendo já falamos aqui bem e mal isso não é para manchar o legado de um jogador que vai ser all-famer MVP triplos-duplos rei dos triplos-duplos tudo bem eu não me chocava e acho até que pode ser um desfecho a outra coisa que eu quero falar sobre os Nuggets até para começar a terminar deixa-me só dizer isto para dizer sobre o Westbrook eu não me chocava nada que o Westbrook não termina essa época na NBA ele está completamente desfasado da realidade e atenção eu acho que ele só tem dois turnovers este ano em dois jogos o que é brutal ouçam para alguém que já o esteve nos Lakers brutal ele tem um triplo um triplo nos dois jogos ok nunca foi uma especialidade dele um triplo tentou nove lançamentos péssimo mas isto ainda é pior o que eu vou dizer agora portanto ele tem um triplo convertido e nove triplos tentados um em nove nos dois jogos onde ele tem um plus minus negativo de menos 37 portanto com ele em campo ele podia ter tirado os minutos e não tirei caraças não tirei os minutos acho que é de 30 minutos será mais coisa menos coisa desculpem não tirei os minutos mas ele tem um plus minus de menos 37 querida se escreveu os minutos ah 40 minutos portanto em 40 minutos o Sbrook que tem um em nove três pontos de dois pontos tem um em nove o Sbrook está a lançar dois em 18 e se um em nove em triples é expectável ele ter um em nove em lançamentos de dois que são layups afundanços mid-range que ele não devia lançar mas tenta é trágico é trágico e portanto eu não me chocava que os minutos ele começassem a reduzir e aos poucos ele fosse sair da NBA porém Michael Malone claramente não está ou está chateado entre aspas com a direção dos Thunder ele na conferência de imprensa no final do primeiro jogo onde eles perderam tareia larga com o Thunder ele deixou-me em direta ao GM da equipa falando da saída do Caldwell Pope o Michael Malone é claramente um treinador que gosta de jogar com os veteranos e portanto o Sbrook vai ter uma rédea relativamente mais longa do que teria em outras equipas mas pronto é o que é deixe-me só tocar aqui em duas equipas que me estão a impressionar a primeira são os Oklahoma City e Thunder têm três vitórias têm o melhor o melhor defensive rating da NBA eles têm um defensive rating de atenção só três jogos 90.8 ou seja em 100 paus de bola eles são a sofrer desculpem teoricamente eles sofreriam uma média de 90 pontos em cada jogo o que é impressionante obviamente são três jogos e tendo em conta que eles só sofreram 87 pontos no primeiro jogo e que obviamente faz aqui uma média diferente desculpem deixe-me só pesquisar isto aqui NBA aí está ok portanto é um defensive rating 90.8 em três jogos é muito bom no fundo em 100 paus de bola eles sofreriam 90 pontos o que é interessante e portanto mas mais impressionante que isso porque isso aí está naturalmente associado a este primeiro jogo que foi gritante mais impressionante que isso há duas coisas primeiro nos três primeiros jogos eles jogaram com três cinquos iniciais diferentes o quarteto base é o mesmo atenção Art and Science está alusinado mas pronto é o que é o quarteto básico é o mesmo o Shea o Chet o Dort e o Jalen Williams depois jogou no primeiro jogo a Isaiah Joe no segundo jogo a Cason Wallace no terceiro jogo Andrew Wiggins desculpem Aaron Wiggins portanto é impressionante eles alterarem isto Caruso está a ser ainda relativamente limitado 20 minutos 21 22 minutos mas defensivamente o impacto dele é total total eles ganharam todos os jogos por 14 pontos ou mais o que é brutal atenção porque é verdade que um dos jogos é contra Denver equipa forte mas os outros não foram com equipas acima muito difíceis Bulls e Hawks o jogo com os Hawks foi bastante entretido e depois falar do Chet o Chet está na minha opinião como um dos grandes candidatos a ser All Star pela primeira vez ressaltos blocos ofensivamente excelente eficácia portanto está muito bem o Chet e estou a gostar bastante do que tenho visto dos Oklahoma City e Thunder eles certamente vão ter agora aqui um calendário que possa ser um bocadinho mais fácil de perceber o que é que eles realmente valem Thunder como é que eles jogam agora Thunder 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 onde é que vocês estão onde é que vocês estão tem aqui um jogo com os Spurs é sempre bom não é o Nby M é o próximo aliás não vai dar para perceber grande coisa Spurs Blazers e Clippers ok é o que é quando é que é este jogo com os Spurs dia 31 quinta-feira olha bom jogo antes do Halloween antes do Halloween ver ali um o Nby M a conta 7 já está já está a comprar olhem portanto Clippers depois Clippers desculpem Oklahoma para fechar só dizer que eu fiz aqui uma conta rápida enquanto estava aqui a falar por isso é que eu estava aqui a atrapalhar um bocadinho nas palavras porque eu estava a escrever ao mesmo tempo fiz uma conta rápida faltam 79 jogos para os Lakers terminarem a fase rolar com 82 vitórias e 0 derrotas malta mas é mas é mas é nunca imaginei que os Lakers iam estar 3-0 nesta fase eu ficava contente que os Lakers tivessem 1-2 quanto mais 3-0 não falando sério os Lakers ganharam 3 jogos é verdade são 3 jogos em casa mas até diria sem ter aqui os números à minha frente que há estatísticas que nos dão estes dados eu diria que os Lakers tiveram o calendário mais difícil até ao momento os Lakers jogaram com Timberwolves candidatos Phoenix Suns ok candidatos com um C minúsculo mas equipa de playoff e os Sacramento Kings não são candidatos mas não ficávamos chocados se eles tivessem no playoff portanto 3 equipas de playoff uma delas candidato com C grande a outra candidatinho e os Lakers ganharam os 3 jogos 3 jogos em casa é o que é deu para estrear a Bronny e deu para perceber uma coisa que é a identidade de AJ Reddick está ali a equipa está só vendo aqui os dados mas pelo menos no primeiro jogo eu reparei nisso muito mais apta a lançar 3 pontos curiosamente o jogo contra agora contra os Sacramento Kings foi um jogo que foi até o final foi clutch no final aliás os 3 jogos são clutch mas no jogo contra os Kings é um triplo do Anthony Davis que fecha no fundo o jogo que dá uma vantagem importante aos Lakers que depois eles geriram nos últimos minutos portanto isso noto ainda que tenha visto um início de muito portanto ainda com as ideias frescas do treinador muitas tentativas e aos poucos tenha reduzido ok aqui é tudo bem mas o que mais me está a impressionar e que para mim é duas coisas que para mim são que me deixam alegre porque eu acho que a NBA durante algum tempo ignorou este dado estatístico e a equipa que conseguir melhor explorar isto pode ter uma grande vantagem e no caso dos Lakers que são uma má equipa de lançamento de 3 pontos não são uma equipa de um ritmo muito alto apesar de serem uma boa equipa em transição poder ganhar no fundo o jogo das posses de bola é essencial o que é que eu quero dizer com isto é ter mais posses de bola se o adversário vai lançar mais triplos que eu eu tenho que compensar duas formas ter mais posses de bola já vou explicar o que isto significa e guardar melhor as minhas posses de bola portanto os Lakers eram uma equipa que estava na segunda metade dos tornovos do ano passado este ano estão bem obviamente eu diria que eles estão ali no top 4 top 5 uma fase muito inicial ainda e eu vi isto ontem à noite portanto se calhar que os jogos de ontem à noite já mudou mas este dado certamente não mudou que é os ressaltos ofensivos os Lakers neste momento são uma das equipas que melhor ataca o ressalto ofensivo Rui Archimura está poderoso nesse sentido Anthony Davis está brutal eu acho que o Anthony Davis nós são apenas 3 jogos mas ele não vai não vai terminar com 35 pontos ou lá quantos pontos é que ele está mas se dúvidas havia se realmente os Lakers iam passar a jogar com mais Anthony Davis do que Lebron acho que estamos aqui o sinal ainda que o Lebron as passos vai ser o Lebron ontem ontem não anteontem o que ele fez contra o Sacramento Kings foi absurdo foi completamente absurdo daqueles 16 pontos que ele faz no último período em poucos minutos bem impressionante o Anthony Davis está com mais lançamentos que o Lebron James o que é uma coisa que nunca foi vista nos Lakers foi muitas vezes falada que estava na altura da equipa jogar mais pelo Anthony Davis do que pelo Lebron mas nunca vimos na realidade isso e portanto agora estamos a ver pela primeira vez vamos ver se é para manter se o Anthony Davis jogar neste nível o ano todo bem, aí até temos que o colocar para a MVP mas não acredito nisso e portanto os Lakers estão com 3 vitórias eles agora vão ter uma road trip de 5 jogos portanto podemos estar aqui daqui a 2 semanas estar a falar de uma equipa com 5 derrotas consecutivas e muda o nosso o nosso panorama é uma road trip até um bocadinho cedo para uma road trip tão longa mas é o que é e há aqui jogos extremamente difíceis vão jogar já com o Phoenix acho que é hoje até o jogo com o Phoenix porquê que eu não tenho aqui o calendário todo ah pá que nervos malta se vocês soubessem o quanto me nerva isto porquê que não aparece aqui o calendário todo ah pá Phonics 24 ai Deus malta desculpem lá portanto vejam bem Phoenix e Cavaliers dificílimo Toronto ok Detroit ok Grizzlies e depois voltamos a casa para jogar com os 75 se calhar aí já com já com Joel Embiid portanto vamos ver mas é uma road trip 5 jogos portanto podemos estar aqui a falar ou podemos estar a falar de uma equipa a ganhar 8-0 malta e 8-0 sabem o que é que isso significa já só faltam 60 não 74 jogos para terminarmos com 82 vitórias e 0 derrotas eu estou confiante eu acho que este é o ano em que uma equipa vai ganhar 82 vezes e perder nenhuma deixem-me só clarificar que eu estou a brincar a não ser se os Spurs quiserem trocar Victor Wernby Hama se os Spurs quiserem trocar Victor Wernby Hama nós jogamos com portanto damos o D'Angelo Russell ok jogamos com Austin Reeves estão a faltar alguém não pode damos o Gabe Vincent então e assim não jogamos com D'Angelo Reeves ah não desculpem jogamos com o Gabe Vincent D'Angelo Russell sai por Victor Wernby Hama e damos uma pique se tivermos portanto e o 5 inicial era Gabe Vincent Reeves LeBron AD e Victor Wernby Hama e depois no banco tínhamos o Rui Atchimura malda e Bronny e Bronny eu acho que era este aí o 5 inicial não sei o que é que o Ropalink anda a fazer não anda a falar com o Spurs para trocar nós precisamos que o Greg Popovic se retire para conseguirmos fazer uma troca com os Spurs enquanto não temos Victor Wernby Hama vamos jogando com o que temos e o que temos é uma equipa que com o mesmo do ano passado até sem o Torian Prince acho que é a única alteração assim que me lembro de cabeça tem que extrair mais do que tem e extrair mais do que tem é mais posse de bola ressaltos ofensivos mais triples porque os Lakers estavam numa fase estavam numa era uma das piores equipas a nível de volume de tentativas de triples por jogo e já percebemos que este ano este ano não esta fase da NBA quem lançar mais triples mesmo que não tenha um acerto brutal vai ganhar mais porque a matemática 3 é mais que 2 portanto estamos a gostar estamos com um excelente início de época o que se passou ontem entre os 76ers e os Indiana Pacers foi absurdo provavelmente temos ali a reta final do jogo mais absurda quem não pôde ver que vai haver os últimos 3 minutos e depois o prolongamento e vão perceber o que é que eu quero dizer só para contextualizar esse jogo começou às 7h30 da tarde portanto temos que aproveitar esta semana enquanto os Estados Unidos mudam a sua hora para aproveitarmos esta semana mas percebam que o jogo começou às 7h30 da tarde eu cheguei a casa eu saí daqui da redação do 0-0 eram 10h e pico o jogo estava aí para prolongamento e eu tinha que ir embora já não consegui ver o prolongamento cheguei a casa o jogo ainda estava a dar portanto o jogo teve mais de 3 horas ou na casa das 3 horas absurdo aqueles últimos 2-3 minutos eu realmente tenho que rever isto porque houve 3 ou 4 challenges sendo que duas equipas ganharam o seu challenge portanto tivemos mais challenges houve revisões houve buzzer beaters aquele lançamento buzzer beaters não é bem o buzzer beaters mas é um um lançamento para empatar do do Terry Saliburter absurdo malta deixa-me só dar aqui alguns nomes muito rapidamente para terminarmos algumas notas que eu tirei que eu vou tirando de notas jogadores que eu tenho gostado a nível positivo tenho gostado algumas coisas Zubat já falei aqui Dyson Daniels está a ser uma das revelações da temporada titular em Atlanta ontem teve o seu primeiro jogo de mau lançamento mas a defesa está lá Miles McBride acho que vamos ver se não vai ter ali uma candidatura interessante para sexto homem não gostei do Victor Ranby Emma posso já passar para a parte negativa não gostei continua a ser um jogador com demasiada vontade de lançamento exterior e criar eu acho que ele neste momento devia ser um jogador que dava a bola ao Chris Paul e jogava two man game com o Chris Paul não gostei particularmente só vi um jogo portanto o outro pode ter sido bem melhor mas não gostei particularmente e só queria tocar no Sardot Ornitz o meu o meu pet piece da temporada ganharam o primeiro jogo grande vitória que eles conseguiram em Houston um comeback muito interessante perderam depois dois jogos muito equilibrados se não estou em erro pelo menos um deles foi e o outro confesso que já não me lembro confesso que já não me lembro mas sei que um deles perderam muito equilibrado e eu queria tocar nesses jogos exatamente perderam 125-120 com os Ox e o Lamelo que termina com excelentes números já não sei quantos pontos é que ele fez mas foram 30 e tal coisa 34 o Lamelo fez 5 faltas entrou em campo a 3, 4, 5 minutos do fim porque a equipa estava ali no coito ele teve 20 segundos em campo fez logo uma falta parva foi expulso ele tem que se controlar nestas faltas ele faz demasiadas faltas ele tem que parar ele tem que ser um defensor mais de equipa do que propriamente um defensor de arriscar tanto depois ele faz muitas faltas e dar aqui só algumas notas negativas Ali Burton ficava mesmo triste que isto fosse o novo normal do Ali Burton e atenção porque ele acabou de fazer um excelente trip um trip absurdo para empatar o jogo mas não tem gostado mesmo nada de o ver parece-me nem é desligado nem é ansioso não sei parece parece que parece que já não tem chama não sei está estranho Anthony Edwards é verdade que ele está com boas marcas pontuais mas ele está a lançar apenas a 41% está com ele está a tentar malta ele está a tentar mais de 13 triplos por jogo com péssima porcentagem portanto não estou a gostar dessa vertente dele gostava que ele fosse um jogador mais calmo acho que o Mike Conley vai ter que ter esse impacto nele gostava que ele fosse um jogador que eu acho que a saída do Carlos então pode ser negativa porque apesar de a equipa já ser a equipa do Edwards e não do Towns ainda havia ali um sentimento de ok nós temos que deixar o Towns comer temos que deixar o Towns também comer não só ser o Anthony Edwards e portanto não sei se isto não poderá haver aqui alguma alguma mudança nesse aspecto e não gostei muito o ataque do Sacramento Kings só vem um jogo mas um ataque que era tão bom a nível de de end-offs entre o two-man game entre o Fox e o Sabonins está com mais variedade porque agora tem um jogador mais para criar em isolamento como o Aldemar Rosen mas depois fica um bocadinho sem saber o que é que o Sabonins faz não sei bem malta desculpem lá estendi-me um bocadinho vamos embora temos muita NBA para falar temos aí muita coisa voltaremos na quinta-feira provavelmente com a nossa primeira análise de uma equipa específica eu acho que me vou deborçar um bocadinho sobre os Bucks acho que pode ser uma equipa interessante a acompanhar esta semana se tiverem um bom calendário vamos ver certamente teremos mais notícias certamente teremos novidades sobre a situação do Stephen Curry e portanto estaremos aí também ligados malta voltaremos então na quinta-feira já entrámos já estamos já estamos a viver a época da NBA ainda não terminou a primeira semana mas já está quase malta se conseguirem afundar três manuzului Obrigado por assistir.